Fala pessoal, vamos lá, guarda municipal de... do Manaus, de não, né? Do município de Manaus, concurso com comissão formada, 200 vagas, tá aí na tela para os senhores, tá aqui ó, situação então do concurso, nós temos aí 200 vagas comissão formada para o concurso da guarda municipal de Manaus, 200 vagas, guarda municipal, nível médio é esse concurso, nós temos aqui 210, desculpa, 2.100 reais a remuneração, mais benefícios, vamos discutir isso aqui tudo com vocês, ó, aqui nós temos o documento que vai fazer o que? Que vai formar a comissão organizadora, então nós temos aqui os servidores, né, que vão fazer parte aqui dessa comissão responsável aí pela organização do concurso da guarda municipal aí de Manaus. Quais são os requisitos para você participar desse concurso? Tem que ter nível médio completo, idade mínima de 18 anos e ter altura mínima de 1,65 se homens e 1,60 aí se você for mulher, obviamente descalço, né? Então essa altura mínima. Gente, não tem idade máxima, tem idade máxima? Não, tenho 30 anos, tenho 35, tenho 40 anos, eu quero fazer o concurso da guarda municipal aqui de Manaus, eu posso fazer? Você pode fazer sem nenhum problema, só a idade mínima de 18 anos. Inclusive essa idade mínima aqui, talvez você é molecote, também acompanha aí, tem seus 17, 16 anos, você pode fazer o concurso, só que quando você for tomar posse, aí você precisa ter 18 anos de idade. Então essa idade mínima aqui é na data da posse e não da inscrição do concurso. Quando vai ser a posse? Quando você for aprovado em todas as etapas do certame, eu, prefeito, resolvendo amém a você. Etapas do concurso, então, nós temos prova objetiva, avaliação médica, avaliação psicotécnico e o TAF, que é o teste de apetidão física, que é normal, é comum em concursos aqui de carreiras policiais. E recentemente a gente teve a atualização aí, que colocou a guarda municipal como órgão de segurança pública. Hoje a guarda municipal faz parte do rol aí dos órgãos de segurança pública, né? Vamos lá, como é que veio a última prova objetiva desse certame? No último concurso, pessoal, nós tivemos basicamente 20 questões de português, 20 questões de matemática e 20 questões de atualidades. E a gente teve o peso por questão, né? Português nós temos o peso de 0,2 cada questão, nós tivemos 0,15 matemática e 0,15 a parte de atualidades foi eliminatória e classificatória. Gente, a gente tem que enfatizar o seguinte, o último edital não cobrou matérias do direito, mas não quer dizer que não vai vir aí, que não será cobrado no seu concurso, tá? Então o último edital já tem um certo tempo, lá cobrou apenas matemática e atualidades, a gente vai falar todos os detalhes dessas matérias aqui, mas é importante que você fique atento aí, pelo menos com o estatuto das guardas municipais, que é muito cobrado em prova, beleza? Então nós temos aqui o conteúdo de língua portuguesa, conteúdo de matemática e de atualidades. Lembrando que o Monser Concursos tem curso preparatório para a Guarda Municipal de Manaus, curso atualizado para você. Então você que pretende fazer esse concurso, dá uma olhada no nosso site, converse com o atendimento, que nós temos uma condição especial aí para você. Fechado? Português, gente, é padrão, tá? Português é o padrão que é cobrado em concurso, sem muita novidade, sem segredo aqui. Matemática, cobrou a matemática do ensino médio, então você tem desde o início ali da matemática, números inteiros, relativos e tudo mais. Nós temos também a parte aqui de divisão, de regra de três simples e composta, porcentagem, juros simples, juros de capital, tempo, taxas, montantes, conjuntos numéricos, equações de primeiro e segundo grau, bem completa aqui a parte de matemática. E na parte de atualidades, cobrou conhecimento sobre atualidades sociais, culturais, políticas e econômicas aí do município de Manaus. Então perceba que envolve ali uma geografia, né? Uma geografia ali, fala que é atualidades, mas acaba misturando um pouco mais com conteúdo de geografia voltado para o município de Manaus. O TAF do último concurso, nós tivemos aí basicamente a barra, né? Teste dinâmico em barra, sendo que para os homens aí foram quatro flexões, beleza? Exigido. E nós tivemos a flexão de braço em seis apoios, apenas para as mulheres. As mulheres antes não teve a barra, mas teve a flexão de braço em apoio, a flexão no solo, né? E aí com seis apoios, ou seja, com o joelho ali, e aí teve um tempo de 60 segundos para fazer 22 flexões. Nós tivemos também o abdominal, cobrado tanto para o masculino como para o feminino, cobrou aí 30 flexões abdominais para o masculino e 24 para o feminino em 60 segundos, né? Um minuto. E a corrida de 2,400 para os homens em 12 minutos e 2 mil metros aí para as mulheres em 12 minutos. Então foi assim que foi o TAF do último sertão. Quero me preparar para o concurso de Manaus. Já aponta o seu celular para esse QR Code aqui, que você vai ser direcionado para o nosso atendimento. O atendimento do monstro está aqui para ajudar você e te auxiliar naquilo que for aí, enfim, qualquer dúvida que você tiver em relação a esse concurso. Gente, finalizamos por aqui, análise bem curta, mas para informar para você que o concurso da Guarda Municipal de Manaus tem comissão formada e em breve nós teremos o edital. Já antecipo, brother, já começa a sua preparação aí, não perca tempo. Fechado? Visões, finalizando mais uma. Aqui é monstro, tudo nosso e nada deles. Fui! Se inscreve no canal!